A palavra pela Ordem Líder Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Bom, o que vou falar aqui, fora do microfone, já conversei com o senador e amigo Magno Malta, e não me refiro a ele. Eu acompanho o presidente nacional do meu partido histórico, o PSB, Carlos Siqueira. Sei que Miguel Arraes e Eduardo Campos também pensariam da mesma forma. Eu posso discordar do presidente Lula da forma como ele recebeu aquele cidadão, que de maduro para mim não tem nada, e da forma como se referiu a ele. Esse é o meu direito, respeitosamente eu posso discordar. Agora, sobre a questão de solidariedade, eu aqui me dirijo a algumas mulheres presentes. Senadora Zenaide, senadora Thelma, senadora Augusta, senadora Tereza, senadora Damares, sei que essas mulheres vão compreender o que eu vou falar. Eu quero me referir à maioria dessa casa. Você que está chegando agora aqui, Cleitinho. Quantas vezes mulheres jornalistas foram agredidas neste país de estados desconhecidos, de emissoras desconhecidas, que ninguém as defendeu aqui. Eu dou o exemplo do meu estado de Goiás, onde um jornalista foi assassinado por um dirigente de futebol. Eu fui o único parlamentar goiano a vir na tribuna, o presidente Rodrigo Pacheco se lembra, e a trazê-lo, o presidente me ajudou, no judiciário para que se houvesse justiça e ele fosse preso. Já tem dez anos esse assassinato. Então, é muito fácil. Eu fui o primeiro a falar hoje, duas horas da tarde, sobre a Delis, que eu a amo de paixão. Evidente que fui solidária a ela. Agora, é muito fácil você falar de uma jornalista do Jornal Nacional. Se ela fosse do Jornal da Gazeta, com todo respeito ao Marcelo Castro, de Teresina, no Piauí, eu penso que ninguém iria ser solidária a ela. Então, por favor, tenhamos esse respeito para com tantos outros jornalistas do Brasil que são mortos, assassinados e não só agredidos, e nesta casa não há nenhuma defesa.